É possível baixar a pressão arterial fazendo a sangria de um único ponto localizado no ápice da orelha. Como que funciona a técnica da sangria do ápice da orelha para baixar a pressão arterial? Qual que é o passo a passo? Vamos para o vídeo? Olá, moçada! Professor Arquimedes. Pessoal, é possível você baixar a pressão arterial daquele seu paciente que está num pico hipertensivo, daquele seu paciente que é hipertenso, fazendo a sangria de ápice da orelha através de um corte epidérmico, através de uma pontura, de uma picadinha localizada no ápice da orelha. A pressão arterial é considerada normal quando ela está abaixo de 13 por 9, ou 130 por 90 milímetros mercúrio. Recomenda-se que esteja até no máximo 12.9 por 8,5. A hipertensão arterial, ou a pressão alta, é um problema de saúde significativo que pode levar a diversas complicações. E dentre os principais problemas, nós podemos encontrar distúrbios cardíacos, como, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular encefálico, distúrbios renais, ou, por exemplo, alterações de acometimento dos olhos, através de uma retinopatia hipertensiva. Ou seja, são diversos problemas, diversas doenças que podem surgir em decorrência dessa hipertensão arterial. E quando nós falamos de sangria na medicina tradicional chinesa, Normalmente, ela é utilizada ou em situações emergenciais, quando você quer ter essa redução do fogo interior, de um pico hipertensivo, de uma agitação mental, ou quando o paciente perde a consciência, fazer aquela sangria dos pontos ting, ou quando você precisa fazer aquele sangue circular para promover, restabelecer aquele correto fluxo da energia chi e do sangue shuen. E a sangria pode ser feita em diferentes lugares. Você pode realizar a sangria nos próprios pontos de acupuntura, para eliminar uma estase sanguínea. Você pode fazer essa sangria, como eu mencionei, nos pontos ting, em situações emergenciais. Você pode fazer a sangria também naquele concentrado de vazinhos escuros na pele, naquelas telangiectasias, para escoar, para reduzir, diminuir aquela estagnação do sangue. Ou seja, diferentes formas de fazer a sangria para diferentes situações. Mas, especificamente, a sangria, a técnica da sangria do ápice da orelha, para essa população de pacientes hipertensivos, ela pode fazer a diferença no seu atendimento. Ela pode fazer a diferença em situações emergenciais. Vamos ver agora como é que funciona o passo a passo dessa técnica da sangria de ápice de orelha. Em primeiro lugar, você faz a higienização do trago, da orelha, né? Da orelha, onde você vai realizar o procedimento com álcool 70 e limpeza simples com algodão. Na sequência, você pode realizar um massageamento de todo o pavilhão auricular para melhorar o fluxo sanguíneo da região. Para determinar a parte mais alta da orelha, você faz uma pequena dobra para determinar o ponto hergiano. Esse nome, hergiano, já denota o ponto mais elevado, o ponto mais alto da orelha, que é o local onde você vai fazer uma sangria. Para isso, você vai utilizar algum objeto pérfuro cortante. Pode ser uma lanceta, pode ser uma agulha, ou seja, algum objeto onde você faça uma pequena introdução, uma picada nessa região, para começar a fazer o sangramento. Normalmente, na literatura, diz que você pode tirar entre 5, 8, até 10 gotas de sangue da orelha, do ápice da orelha. No caso de um paciente hipertenso, você vai notar que parece que não para de sair sangue da orelha dele. Então, depois que você retira essas 30 gotinhas de sangue, você faz uma pressão na região com o algodão para estancar ali aquela hemorragia capilar, para estancar aquele sangramento, finalizando, dessa forma, o procedimento. O que acontece? Em questão de poucos instantes, você vai notar que a pressão arterial desse paciente vai baixar. Em questão de 5 minutos, no máximo, aquelas cifras da pressão, normalmente, ela derruba, ela cai ali 2, 3, 4 marcadores, dependendo de quanto que está aquela pressão arterial. Mas por que isso acontece? Por que isso dá certo? Quando você está trabalhando ali com a orelha, quando você vai fazer aquela sangria do ápice da orelha, a parte mais elevada ali, o pontinho erigiano, ela pode reduzir a pressão arterial por meio de estímulo reflexo, com a liberação de neurotransmissores que relaxam os vasos sanguíneos, através da liberação de substâncias anti-inflamatórias e com efeito vasodilatador, e a modulação do sistema nervoso autônomo, diminuindo a frequência, a intensidade cardíaca, baixando a pressão arterial. O que dentro da medicina chinesa vai ser interpretado como pacificar o calor do coração, resolver aquele fogo que está agitando o coração, que está prejudicando o funcionamento do coração. Mas, e vem cá, por um acaso, será que tem contraindicação desse procedimento? Não existem contraindicações do procedimento, o que existe são cuidados. Como você está mexendo com o sangue do seu paciente, você tem que estar munido de luvas de procedimento. Um outro cuidado que você tem que ter é no caso de pacientes hipotensos, ou seja, que apresentam uma pressão baixa, se você vai realizar esse procedimento por algum outro motivo, de repente para dar uma fortalecida, um sistema imunológico, ou alguma outra situação. Mas você também tem que cuidar com diabetes, no caso do paciente diabético não controlado, e pacientes que apresentam por algum motivo, aqueles pacientes que são hemofílicos, então apresentam alguma alteração da coagulação sanguínea. Por isso, é interessante você sempre estar questionando o seu paciente com relação a medicamentos, a saúde geral do seu paciente, para realizar esse procedimento. Mas, reforçando, é um procedimento extremamente eficaz, rápido, e que deve ser feito de maneira emergencial, não apenas dentro da acupuntura, mas em outras áreas de atuação, onde você trabalhe com esse público de pacientes hipertensos. Esse foi o vídeo sobre como baixar a pressão arterial, realizando a sangria do ápice da orelha, e eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço, e até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri